Estamos vivendo um momento de crise muito séria no sistema capitalista. Vivenciamos, nas últimas semanas, uma turbulência muito forte nas principais bolsas mundiais. Recentemente, autoridades responsáveis pelas principais economias do mundo anunciaram medidas bastante fortes no intuito de capitalizar as instituições financeiras de dificuldades. Medidas essas, muito bem recebidas pelos investidores. As principais bolsas ao redor do mundo reagiram com altas bastante expressivas. Porém, o momento continua a exigir muita cautela. Continuaremos a monitorar, dia após dia, os desdobramentos desta crise. Ou seja, como o mercado vai reagir às medidas que estão sendo anunciadas. Só que o que eu acho mais importante na ótica do investidor é começarmos a identificar as grandes oportunidades que estão surgindo nesta crise. Ativos de valor estão sendo negociados a preços bastante abaixo do seu valor justo. Quem acredita que o mundo não vai acabar, como é o meu caso, e aproveitar destas grandes oportunidades, será muito bem recompensado no futuro próximo. Eu quero desejar a todos uma ótima semana e bons negócios. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.